Coração do Bolero, tocando suas emoções E ontem passei longe sem se ver Só agora eu fui compreender Que sem você, sou o plano da 100 Ai, veja que a saudade sobrou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De peça, agonia, de tristeza e agonia Nessa vida que passei Coração do Bolero, tocando suas emoções Não chore, não pense, eu estou aqui Se julgaram que não saio sem você Hoje eu sei o que ontem passei longe sem se ver Só agora eu fui compreender Que sem você, sou o plano da 100 países Veja que a saudade sobrou toda a maldade Vem comigo ser feliz E que pra começar, eu já terminei De pensar que um dia, de tristeza e agonia Nessa vida que passei De pensar que um dia, de tristeza e agonia Nessa vida que passei Casa do Bolero